Salve, salve vomitaristas, estamos aqui de volta com mais um Zineira, nesse quadro aqui que a gente faz a leitura sempre de um Zine aí inédito, e hoje a gente está aqui com um Zine, São e Circo, do Paulo Emanuel, então vamos para a vinheta, que na volta a gente já faz a nossa leitura. Voltamos, vomitaristas, e hoje a gente está com essa obra do Paulo Emanuel, São e Circo, e vamos começar agora a nossa leitura, né? Duro, a miséria é de doer e em mim anda morando, a todos minha desculpa, estou com as mãos abarrando. Superfície, tudo eu entendo dessa carência de séculos, que transborda dos teus olhos brilhantes e envoltos em pálpebras, reflexo. Intervenção Hoje eu já fui de mal a priori, por que, Deus, por mais que eu ore? Zum, zum É preciso antes de mais nada que eu faça versos, pois que o fundo do poço é mais elegante, a luz de poesia e vela, mosca, pelo bem-estar social, cá dentro desta vala, onde discutem eu e meus eus comigos. Comigo A primeira pedra Quem nunca tentou se matar, que a tire Profilaxia Eu não sei do que se trata, eu Goiânia Candestina Esse é o zine do Paulo Manuel, galera Paulo Manuel que já é quase sócio do canal, né Tem vários zines dele aqui em casa Eu gosto muito da poesia dele, não vou mentir E Trago aqui mais um zine pra vocês, São e Circo, galera Então, quem curtiu esse vídeo, já dá um like aí no canal, ajuda a gente, né A Divulgar o canal aí, a chegar aí mais gente Compartilha com seus amigos artistas, poetas E Se inscreve no canal aí, você que ainda não se inscreveu Pra você, né Ficar sempre ligado aí nos novos vídeos do canal Valeu, vomitaristas e até o próximo vídeo Vão Tchau 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 Obrigado.